Agora recebendo a visita do novo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, jovem governador, primeira vez que enfrenta uma eleição, venceu brilhantemente no seu estado. Nós estaremos juntos nesta quarta-feira no Fórum de Governadores em Brasília, mas já estabelecemos aqui vários pontos em comum de cooperação, especialmente na área da saúde, segurança pública e geração de novos investimentos. Wilson, muito obrigado pela sua visita, parabéns pela sua eleição e parabéns pela disposição de governar para todos no seu estado. Parabéns também pela sua eleição, Wilson, muito obrigado por ter me recebido aqui. Estou visitando aqui o Dória, que é um grande empreendedor, já mostrou isso como prefeito de São Paulo e com certeza como governador do estado de São Paulo vai também repetir essa competência. Muito obrigado, Wilson, estamos juntos. Obrigado. E a partir de agora, São Paulo e Amazonas, acelerando. A Broca agora é com todos nós. Isso.